Perfeito, Sr. Célio. Eu vou passar a partir desse momento para o Gabriel e eu vou falar sobre esse seu pedido. Não, é uma honra te atender. Forte abraço, até mais. Meu amigo, você aí do outro lado da telinha, você vende, você prospecta novos clientes utilizando o telefone? Ou o smartphone ou aí dentro da sua empresa através de um central, uma central de chamada telefônica? Sim, então esse vídeo te interessa muito, esse vídeo faz parte da nossa série de oito vídeos de como prospectar mais clientes e nesse vídeo de hoje, exatamente por telefone. Vem, continua com a gente, porque o telefone não para e é mais um cliente. Seja muito bem-vindo a Como Vender Mais por Telefone. Olá, bom dia, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga aí do outro lado da telinha. Se você é empresário, gestor de vendas, o Vendedor está no lugar certo. O maior canal de vídeos de vendas do Brasil, a TV do Vendedor. O único canal com quase 3.500 vídeos gratuitos para você treinar, motivar e capacitar a sua força de vendas. Meu nome é André Ortiz, eu sou o fundador do canal e estou aqui nos últimos 20 anos para lhe ajudar a vender mais em menos tempo. Já pega o seu dedo maroto aí, por favor, me ajuda, né? Já manda um like aqui, curta, compartilhe, comente. E também está escutando aí, ó, isso, escuta aí o sininho. Clica no sininho para você ser recebido e notificado com todos os novos vídeos antes de tudo e de todos. O nosso tema de hoje, ele está terminando uma série de 8 vídeos, que é a parte 8 de Como Prospectar Mais Clientes. E nesse tema de hoje, por telefone. Eu quero que você pegue agora o seu papel e sua caneta e queira anotar comigo 6 passos para você fazer isso de maneira mais profissional possível. Número 1. Pelo amor de Deus, meu amigo, nunca leia um script. Interprete-o para você adaptar a cada tipo de cliente. Você já foi atendido por um vendedor de um televendas ou que vende algo por telefone que parecia um robozinho, né? Não é horrível? Pois é, você não é robô. Você está aí do outro lado da tela, do outro lado da linha para você humanizar o atendimento e a venda. Então o script, você tem que ter um roteiro de vendas, mas nunca decore-o, nunca seja um robozinho, legal? Número 2. Entusiasmo é tudo. Pois é, meu amigo, mesmo a pessoa não te vendo do outro lado da linha, ela vai perceber quando você está levando bezer, quando você está levando brilho nos olhos, quando você sorria. É horrível você conversar com uma pessoa, um atendente do telefone do outro lado, e a pessoa séria, a pessoa cheia de problema, parece que ela joga todo o pessimismo dela em você. Em resumo, a ópera, ela não vende, logicamente. Número 3. Você tem que ser objetivo. Na hora do atendimento, você tem que responder 1, 2, 3, 4, 5 questões. Primeira, quem é você? Você falar o seu nome, de onde que você é, qual que é a empresa que você representa, o que que você faz, o que que você resolve e qual que é o objetivo dessa sua ligação. Bom, você tem feito essa lição de casa? Você deixa em menos de um minuto essas 5 perguntas respondidas na cabeça do seu cliente? Se você não deixa, é porque o seu cliente vai te deixar o quanto antes pelo telefone. Pensa nisso e haja. Número 4. Nunca seja aquele chato insistente. Mas leva, essa é a condição, é a que mais sai. Cara, para de falar frases amadoras como, esse sai muito. Não, todo cliente gosta de ser atendido como um cliente exclusivo. Então para de colocar ele numa manada, nada disso. E para de insistir. Tem uma diferença entre persistência e insistência. Você como vendedor, você tem suas metas, você tem que persistir para batê-las. Mas não seja insistente. Se o cliente realmente não tem o perfil de compra, para que você insistir? Para que você ser ansioso, chato? Lembre-se disso. Número 5 e penúltimo. Deixe um gostinho de quero mais. Deixe um gostinho de por que seu cliente pode te ouvir mais. Então, deixe as situações no ar. Como assim, por exemplo, o senhor gostaria de lucrar pelo menos 10% a mais nisso que o senhor está vendendo? O senhor gostaria de economizar tantos por cento em energia elétrica? O senhor gostaria, o senhor já imaginou ter mais tempo para passar com a sua família ou com as pessoas que o senhor ama? Está vendo o gostinho de quero mais? Você está deixando inconscientemente. A neurociência diz que quando você dispara isso de efeito dopaminérgico no cérebro do cliente, ele fica querendo te ouvir mais. Por isso que é legal você primeiro falar o que o seu problema resolve, ao invés de tentar empurrar o seu produto para ele. E número 6 e último. Crie cenários na cabeça do cliente. É exatamente tudo isso que eu acabei de falar. O que é criar cenários? O senhor já imaginou é usar e abusar do verbo imaginar. O senhor já imaginou tendo esse lucro na sua empresa? O senhor já imaginou diminuindo o turnover na sua equipe? Quando você coloca cenários na cabeça do cliente, ele não está comprando o produto que você vende, mas sim a solução que você está resolvendo e solucionando. Legal? Se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha gostado, manda um like aqui abaixo, comente, compartilhe e lembre-se também que o nosso trabalho é levar dentro da sua empresa e na sua convenção de vendas, conjecturas, tendências e o que há de mais atual no mundo das vendas. E aqui no meio virtual eu também deixei um presente para você. Está vendo aqui nas descrições? Se você quiser aprender mais, conheça o Guia Definitivo do Vendedor. Trata-se do maior curso de vendas online que o Brasil conhece. Meu amigo, minha amiga, para de reclamar. Só vende mais quem tem BZ, brilho nos olhos, bora brilhar. Vai lá e aja, leve o seu BZ para o seu cliente, ele está te esperando. Vai lá, bora! Tchau, tchau. Tchau.